Então pessoal, vamos lá, fazer um teste para vocês aqui com argamassa, tá? Testezinho aqui de... Pesta de desempenadeira aí. Fazer um testezinho aqui para vocês verem, para vocês verem o poder que uma argamassa tem. É o seguinte, é uma pena que muita gente vê um vídeo desse aí e não deixa um like. Então se você não esquecer de mim, deixa o seu like aí para a gente, se inscreve no canal. Alguém tem que ter coragem para revelar esse segredo para vocês, tá? Para que vocês possam economizar dinheiro. Então assim, é o que a gente está fazendo. Tentando de alguma forma ajudar vocês aí e brigando aí contra um sistema. Porque para eu fazer esse tipo de vídeo aqui, vocês sabem que a galera não aprova, né? Vocês sabem que muita gente comenta, vai comentar um monte de coisa, vai me chamar de gambiarreiro. De gambiarreiro, mas não estou nem aí para essa galera. Eu sei o que eu estou fazendo. Sei até onde vai o meu conhecimento. A minha responsabilidade com vocês, então... Não ligo muito para isso não. Só quero que vocês, que realmente essa dica vai ajudar, que vocês confirmem aí deixando o seu like. Dá o like, comenta e me defende aí nos comentários. Defende aí porque a galera vai atacar. Brincadeira pessoal, vamos lá. Não vai atacar nada. Ó, vou colocar aqui. Aqui eu não estou ligando muito para o prumo, nada disso não, tá pessoal? Vou entrar embora. Eu não gosto muito de ver um tijolo torto não. Vou colocar essa pedrinha aqui para dar uma facilitada. Então vamos deixar ele aqui, ó. Ele vai secar. Eu colei. Eu sou um cara pesado, vocês sabem disso. E eu vou subir em cima desse tijolo depois que ele secar. E a gente vai ver se ele vai aguentar o meu peso ou não. Se ele não aguentar, ele vai quebrar. E ainda vamos ver a resistência de uma ragamassa, tá? Deixa ele aí curando. Quando ele estiver curado, a gente volta aqui. E sobe em cima dele. E aí pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo. Ontem, a gente colocou esse tijolo aqui, ó. Mas também ontem a gente fez essa caixa de... Essa caixa aqui de gordura, tá? É... É isso aqui eu não acabei não mostrando para vocês que a gente ficou aqui até tarde da noite. Agora, chegou a hora da gente testar a resistência do nosso tijolo. Bom, acho que eu estou apto para testar uma resistência, né? Então vamos lá pessoal. Vamos ver se o negócio... A pergunta é... Vai quebrar ou não? Se quebrar, o máximo que vai acontecer aqui eu vou... Bater com o pé ali embaixo, alguma coisa assim, né? Mas a gente tem que mostrar a prova real para vocês. Então vamos lá. Aí, ó. Ó. Aí pessoal. Estou em cima do tijolo, tá? Para vocês verem, ó. O quanto de peso tem aqui. Então... Está aí, ó. Ó. Está vendo? Isso aí. É só para vocês verem... A força da argamassa. Agora... Vem comigo. Olha aí pessoal, agora ó. No último, tá? Possivelmente pode ser que quebre aqui. Traz para cá, né? Ó. Dá uma balançada aí, chefe. Ó. Olha só, ó. Pera aí, mas aí, errei. Quebrou o cabo. Vamos botar outro cabo mais forte. Que esse cabo aqui não está com nada. Isso aqui é aquele cabinho de ferro, né? Vamos lá. Ó. Vai. Ó. Então assim, ó. Assim, vai. Você mexe para cima. Isso. Ó. Ele vai quebrar em cima, ó. Mas não vai quebrar o tijolo. Ou seja, pessoal. É muito forte, tá? É muita força. Agora... Mestre, pega para mim. Pega para mim ali. Dois tijolos ali, por favor. Um. E outro aí. Na pontinha, na pontinha. E aí. E aí, Mestre? Vai lá. Sobe aí. Filma ele todo, inteiro. O que você acha da resistência? Chega para lá. Tá com medo, Mestre? Tá aí, pessoal. Só no pulo do gato você tem isso. Valeu. E aí, Mestre? Ué. E aí, Mestre?